NÓS TEMOS O... CARTO CHITO! E bem vindos ao CARTO CHITO, pra uma minissérie de Gauntlet! Olha aquele cara verde ali fazendo... NHAA, EU TENHO UM BASTÃO E VOU BATER EM TODOS VOCÊS! Antes de apertar Start, eu só quero dizer que essa é uma das aberturas mais geniais que eu conheço. É muito foda. Porque tipo, é só isso. E tipo, meu, olha quantos pouquíssimos pixels, piscals, a gente já consegue ver basicamente tudo o que a gente quer. Tem monstro, tem tesouro, tem poções, tem mistério, tem chave. Então tipo, é basicamente Gauntlet. Isso é o jogo em 10 pixels. Pronto, e vamos começar aqui essa coisa. Parece que a pessoa, olha o cara vai... Oi garotos! Não, ele fala bonito aqui ó. Calma aí, ele vai falar, ele vai falar. Fala caralho. Oi garotos, o que vocês tão fazendo? Ah, ele fala muito rápido. Quantos, quantos jogadores? Dois players. Ó, oi garoto. Oi garotos. Oi garotos. O que esse cara é, meu? É o demônio da Tasmânia. Quem você vai pegar? Hum, eu sempre, eu gosto de pegar... Eu sou sempre arqueiro em tudo. O arqueiro, ele é bom, porque ele é rápido. Tá. Porém, ele tem dois de escudo. Eu vou pegar a menina. Isso é horrível. Eu vou pegar a menina, porque eu quero ser a menina. Hum, alguém tem que ser o arqueiro. Você vai ser o arqueiro. Eu vou ser o arqueiro? É. Eu vou ser a menina, já falei. E ela tem a pele rosada, olha só. Ela é toda rosinha, enquanto os caras são tudo meio amarelo. Não, ele é rosa. Ele é rosa, porque ele é um mago, ele não pega só. Eu vou ser ele, então. Ok. Ah, eu vou ser o arqueiro. Oh. I'm sorry, o arqueiro! Yeah, esse jogo funciona muito bem. I'm sorry, o arqueiro é f***ing hard. Oh, f***. Eu tô jogando Daga. Eu posso jogar Daga Bangu ou eu tenho limite? É, um por vez por tela. Enquanto ela não tá satinando um monte de vídeo. Entendi. Tinha pertinho assim. Eu não posso te matar, né? Com isso. Oh, oh, oh. Oh, shit. Cara, esse jogo funciona muito bem, meu. Como é que tem tanta coisa na tela ao mesmo tempo? É, então. O ruim... O que eu não gosto do arqueiro é que eu não posso sair no soco. Eu posso? Se você encostar nas pe... Acho que você pode. Quantos três ataques você tinha, você viu? Ah, não. Acho três. Eu só escolhi porque é a menina. O Conan, ele pode sair no soco com todo mundo. É mó bom. Uhum. Quem vai correr? Eeeh. 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 Tá. Mas a secreta dos jogos hoje não é legal. Não precisa passar leveis. Quanto mais sobre esse jogo, Wilson? Ah, ele é verde. Eu sou um homem! Ah, quer dizer, eu sou... Dá pra matar esse spawner? I'm Sonic the Hedgehog. Green Sonic the Hedgehog. Fuck é, peguei todos os tesouros. Porque esse jogo tem tesouros. Eu posso tirar aqui, ó. Legal. Au. Au. Eu jogava de jogo quando era criança com meus pais, porque é um jogo co-op. Que massa. Então, tipo, eu gostava dele. Porque ele era co-op. Sim. Com dois preços ao mesmo tempo na tela. Eu falei isso não joga com a minha infância até. É, eu lembro. Eeeh. Porque... Joga dentro de um de cada vez o NES, a maioria. É, Mario e tudo. Mario era de um. Sempre tudo de um. E daí, tipo, esse jogo co-op. Com milhões de coisas acontecendo até. Calma aí. É meu. Tá. E aquilo ali, a gente não pode jogar aquele tesouro? É. Por que você era tesouro no jogo? Passar level. Você upa. Ok. É XP. Calma. É XP mesmo? Tem fase que esse jogo quebra. Como assim? Ahn... Por exemplo, tem uma chave. Tá. E essa fase eu lembro que dá volta. Entendi. Se a gente gastar a chave errado... A gente morre. A gente não tem mais chave pra abrir as portas. Aí a gente tem que resetar o jogo. Aí tem que resetar o jogo. Sério? É. Isso é muito quebrado. É pra caramba. Saco. Mas pra frente é pior porque, tipo, tem baú que usa a chave daí. E os caras não testaram muito bem, saca? Aham. Aí você fica abrindo dos baús a loucura? Sim. Calma aí. Ok. Tô pensando. Melhor ir pra baixo. By the way, esse jogo também não é licenciado pela Nintendo. Não. Então... Calma aí. Isso é engraçado. Por que é melhor? Porque é um jogo clássico e bom. E muita gente conhece. E Gauntlet é uma puta franquia gigante ainda, né? Ainda tem relevância. Eu não gostei muito do Gauntlet de novo, mas... Não. Mas ainda tem relevância. Ou seja, ainda as pessoas, tipo, buscam o que eles, sei lá, viveram na época do NES. Tipo, porque Gauntlet foi inovador. E é um jogo não licenciado. É um jogo só feito. A galera só... Oh, beleza. É... Da Tengen, é... É, não é? É da Tengen. Tava escrito isso lá, não tava? Isso, é da Tengen. Tengen, sei lá qual. É. Tengen tropa Guren Lagann. Safada, ficava fazendo um jogo longe. Vai embora. Ah, quero tesouro. Não tem mais. Acabou as chaves. Quero tesouro. Que que é isso? É o mapa. Uau. Eu uso muito a música de Gauntlet nos meus vídeos. Gauntlet é irada. Essa música eu uso direto. Eu tocando a nossa área do game. Eu joguei bastante de Play 2, eu não acho bom também. Não, de Play 2 é ruim. É, mas eu joguei bastante por algum motivo. Do 64 é bom. E do Play 1. Play 1 é bem mal feito. Do 64 é melhor. Ou Dreamcast, né? Se preferir. Fuck! Uau! Tem muito bicho. Use arma forte pra matá-los. Qual arma forte? É o seu A. É o seu tiro normal. Eu to usando o tiro normal. Mas use neles, não nas paredes. Ah, tá. Você pode dar soco neles. Ahn... By the way, saiu um... Saiu um jogo atual. Inclusive eu pedi pra você comprar, se eu não curtiu muito. Ó. O Hammerwatch. Que é basicamente um gauntlet... Eu comprei. Então. Eu zerei. É basicamente um gauntlet... Ahn... Vai na frente. Vai de todo mundo. Atropela todo mundo. Eu posso atropelar? Tua voz. Você é forte. Vai logo, eu vou morrer. Tá. Você tá morrendo? O arqueiro é murcho. Murcho. Ele é de papel. É, ele é murcho. Ele é de papel. Legal. Mas eu to tomando um danasso também. Mas eu não falei pra você matar todo mundo. Eu falei pra você ir na exit, na verdade. Ah, bom. É tipo você ruxar na exit eu ia seguir, sabe? Mas você sai matando... Ok. É, bom. Você não me avisou direito. Pega os ouro. Eu deixo você pegar os tão perto. Pega os de longe, que eu sou rápido. Rápido como um arqueiro? Ah, gato idiota! Sai daí! Não, estúpido! Gato, para! Tira... Tira o gato aqui. Não, vai! Sai daqui! Sai daqui! A gente tá preso! Vai logo! Tá. O gato pulou no console. A imagem zoou, tu achei que ia bugar. Ah, a gente tem 10 segundos só. Ah, vai morrer. Não! Para de procurar aí! A gente vai morrer? Sai daí, sai, sai... Afogato! Aí! Entra! Você tem que entrar também. Eu morri. Você morreu. Pra sempre? Você não morreu. Você não ganhou o ponto, na verdade. Ah, não! E você precisava, porque você tava morrendo. É. Que saco, gato! Foi o gato que zoou tudo! Idiota! Até de... Deitou ali. É, agora dorme o dia inteiro. Depois de foder tudo. Maldito gato. O Ness é hiper frágil. Qualquer paulada dele, ele trava. O gato pulou em cima dele. Que horror, cara! Idiota! Eu tenho que pegar a vida pra você. Calma aí. Não, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Fuck! Tô muito morrido. Ai, eu não posso bater nas pessoas. Eu morro muito. Ai, esses azuis... Por que você gosta do Conan? O Conan você pode sair ruxando nas pessoas. Não briga com os cara. Ignora eles. Por que você não pegou o Conan então? Porque o... O... Ai, isso aqui aparece, ó. Uma rede. Uau. 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 O arqueiro acerta de... O arqueiro acerta atrás da parede também é bom. Não sei se tem vida aí. É, é... Pega aquele treco ali, ó. Qual? Aquele pó de salgadinho ali? É... Serve também. Ai, eu tô preso na parede. Isso é vida? Ah... Hum... Aquilo é. Eu falei pra você pegar isso, na verdade. Eu não sei o que é. Pó de salgadinho? Hum... Não sei o que é isso. Fuck. Tá, vai. Vai, vai. Fuck. Cara, esse jogo é o primeiro... Como é que eu vou dizer? Top down multiplayer co-op ever, meu. Aliás, deve ter tido alguma coisa antes pra Commodore, sei lá. Mas... Isso é muito maneiro, meu. Gauntlet tem pra fliperama também. Aham. Então... Como é que fala? Um forte? Mas um forte? Pode ser um forte. Aham. Pode acertar também aqui. Como é que faz? Quebrar essa parada aí? Ah, tem que quebrar essa parada aí. Tem que quebrar. É, tem que quebrar. Os abaçadinhos. Peca aquele dinheiro ali, mas... Peca. Dinheiro! Dinheiro! Mas não... Não importa com esses caras. Dinheiro! Pra que serve dinheiro nesse jogo, meu? Pra ser o pai e ganhar sua vida de volta, que você gastou tudo. Até agora eu não vi nenhuma tela ali, ó. Tem aquela pinga ali, ó. Até agora eu não vi nenhuma tela pra upar. Cê viu sim, eu upei. Eu não vi que você upar. Viu sim. No bônus. Olha, Wilson. Eu não me lembro, então eu não vi! É, cê é burro. Não sou. Para de bater neles, assim. Eu quero matar eles. Ah, não! Tá acabando o tempo, Wilson! Vou embora daqui, Wilson! Que tempo. Ah, não. É o 6 ali. Que tempo, eu fiquei parando... Eu tipo, meu Deus, 6! 5 ou 4! Ah, não, não. Ó, tá vendo aquela... Tá vendo aqueles dois caras ali na frente? Tem um... Um jarro de bebida. Sim, é 100. Dá pra você destruir aquilo. Mas... Tem que pegar aquilo. É 100 de HP. Vai, pega ele. Que eu não acerto aquilo. É... É, é, é... Jogo legal, cara. É, 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 é. Os caras ficavam dando pau lá valendo. Rá! Rá! Há, rá! Dá um pauzinho, assim. Rá! Ó. Aqui é ruxar, hein? Não para. FUUUK! Tomei um pau! Aí o Conan sai arrebentando todo mundo e o arqueiro passa. Eu acho que, tipo, o mago é só bom por causa da magia dele. É forte? Quando você usa poção pra matar a morte, é forte. Entendi. E a mulher, eu não faço ideia qual é o poder... ou o bom dela. Eu acho que nenhum, pra falar a verdade. Ela é a menina. Ela precisa ter. Não é? Então vai morrer. Eu tô mantendo você viva aqui. Acabais de eu morrer. Viva! Viva! Pode ser Ronaldo! Ronaldine! Nossa. Tá bom, Ronaldine! Ronaldine! Você não sabe o que tá falando, Gerson. Eu tô morrendo aqui. Vou roubar a Aldine. Chave! Será que a galera, quando saiu esse jogo, a galera pensou, uau, não tem como ficar melhor que isso. Videogames nunca vão ficar melhor que isso. Olha só isso! Tá, ok. O que a gente ganhou com isso? Porra nenhuma. Nada. Mas eu fico pensando, tipo, passei esse jogo, e a galera pensou, meu, impossível. Impossível fazer um jogo melhor que esse. Olha, os caras abriu a porta. Droga! Toma isso. Uau, isso é um especial? É. Como é que você usou? É. Foi assim? Eu ia falar, não gasta. Você gastou logo em seguida. Cara, você tem que me ensinar, porque eu não tô... Eu não sabia o que você tinha. Nenhum. É uma poção, na verdade. Não é um especial. Entendi. A gente ia mover. Ah, pode viver em seguida do Conan. Você acha que a gente vai morrer? Aham. Por quê? Porque esse 300 tem 400 bebidas. Tá, isso. E o gato fodeu o bônus. O gato não pôde upar muito por causa daquilo. Sem problema, a gente tá indo bem. Vamos passar dessa fase e ser feliz. Entendi. E agora? Não sei se eu pego a vida ali. Não, vamos embora. Vamos embora. Não, eu não posso ir embora. Você precisa ir na frente, você é gorda. Tá vendo? O seu disparate é enorme. Eu não posso passar. Não chama a Ronaldinho de gorda. Eu não posso passar ainda, porque você tá na minha frente. Gorda. Não chama a Ronaldinho de gorda. Você não pode chamar a mulher de gorda, meu. Você não é mulher. Eu posso. Não, eu não sou, mas a Ronaldinho é. Eu tô falando de você. Tá, eu. Porra. Por favor. Ah! 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 Exit, exit! Vamos embora, vamos embora, vamos embora, Wilson! Só vamos rushar, 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 eu tô com 70... Tá fora. Falou. É ruim, porque ela não é tanker e ela também não é nada, sabe? Isso que é ruim dela. E no próximo episódio de Cartuchito, será... Personagens ruins me deixam irritado. Tem tapetes coloridos lá em cima. Tem. E tem grama ali. É.